E hoje é o último dia para regularizar o título de eleitor. A fila está tão grande que tem gente na frente da prefeitura. A fila dobrou a esquina da rua que dá acesso ao fórum eleitoral e chegou à praça do Centro Cívico. O seu Gilberto foi o segundo a chegar. Às seis horas da manhã desta quarta-feira, ele já estava lá para garantir o voto no dia 5 de outubro. Se você não faz, você é punido de alguma forma. Então a democracia, nesse caso, se torna uma ditadura escondida. Mães com crianças de colo, pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes e gestantes, como esta que está no oitavo mês de gravidez, têm preferência no atendimento. Eu estava na fila, lá na frente, daí eu conversei, falou que era gestante e tem preferência. Somente ontem, penúltimo dia, cerca de 900 pessoas foram atendidas. 18 guichês vão atender até às sete horas da noite. Senhas foram distribuídas. O diretor do fórum eleitoral, o juiz Ademir Richter, avalia que o trabalho este ano foi satisfatório. Proveitoso. Apesar de nós contarmos só com 30 funcionários e às vezes com algum outro que vem de fora para nos auxiliar, foi muito proveitoso. Como já era de se esperar, muita gente deixou para o último dia para regularizar a situação aqui no fórum eleitoral. Segundo o diretor do fórum, toda esta correria não vai ser suficiente para evitar que 33 mil londrinenses fiquem desabilitados de votar. Aqueles que não vierem, hoje, infelizmente, vão ter seus títulos definitivamente cancelados, não vão poder votar nas eleições agora do mês de outubro. Quem procurar o fórum eleitoral não pode se esquecer de levar o título de eleitor, documento de identificação com foto e o comprovante de residência. Embora encerre agora, hoje, o recadastramento, transferência, título novo, para aqueles que perderam o título, o título está regularizado, mas perderam o documento, vai até setembro, até o dia 25 de setembro para retirar uma segunda via.